Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos explorar a fascinante história de como os cientistas calcularam a idade da Terra ao longo dos séculos. Então vamos ao vídeo de hoje. No século XIX, o físico britânico Lord Kelvin desempenhou um papel importante na busca pela idade da Terra. Com sua notável contribuição na criação da escala de temperatura absoluta, Kelvin estava determinado a estimar a idade do nosso planeta usando a física e a termodinâmica como suas ferramentas. Ele concebeu a Terra como uma grande bolha derretida no espaço e, com base em sua experiência em temperatura e a compreensão dos processos de resfriamento, tentou calcular quanto tempo levaria para que nosso planeta se esfriasse completamente. No entanto, a estimativa de Kelvin variava entre 2400 milhões de anos, uma faixa de tempo que não se alinhava com outras teorias emergentes na época, como a teoria da evolução de Charles Darwin. A evolução das espécies, conforme proposta por Darwin, requeriria um período de tempo muito mais longo do que as estimativas de Kelvin para a idade da Terra. Avançando no tempo, chegamos a uma descoberta crucial que revolucionou a forma como os cientistas determinam a idade dos objetos na Terra e a datação radiométrica. Essa técnica foi introduzida pelos cientistas Ernest Rutherford, e Bertrand Boutour no final do século XIX permitiu que os pesquisadores determinassem a idade de rochas e materiais usando o decaimento de isótopos radioativos. Os isótopos radioativos, como urânio, potássio e carbono, 14, se decompõem ao longo do tempo em elementos mais estáveis, liberando partículas e radiação no processo. Medindo as proporções desses isótopos e de seus produtos de decaimento em uma amostra, os cientistas podem calcular o tempo que levou para que ocorresse esse processo de decaimento, fornecendo assim uma estimativa da idade da amostra. Essa abordagem mais precisa e confiável permitiu que os cientistas tivessem uma visão mais exata da idade da Terra. No entanto, essa técnica também tinha suas limitações, uma vez que a idade da Terra sempre seria mais antiga do que a rocha mais antiga já encontrada. A rocha mais antiga conhecida até aquele momento, localizada no Complexo Acasta, no Canadá, datava de cerca de 4,02 bilhões de anos, fornecendo uma idade mínima para o nosso planeta. Apesar das restrições iniciais, os cientistas não desistiram em sua busca pela idade precisa da Terra. Eles expandiram suas pesquisas e análises para além de nosso planeta, investigando rochas da Lua e de outros corpos celestes. Foi nessa busca incessante por respostas que um meteorito caído no Arizona chamou a atenção do geoquímico Claire Cameron Patterson. Patterson conduziu medições meticulosas da quantidade de urânio e chumbo presentes nas amostras do meteorito. Utilizando a datação radiométrica, ele calculou a taxa de decaimento do urânio e estimou a idade do meteorito em 4,54 bilhões de anos. Essa descoberta foi especialmente significativa porque acreditasse que os meteoritos tenham se formado ao mesmo tempo que o sistema solar, o que indicava que a idade do meteorito poderia também ser a idade da Terra. O trabalho de Patterson se tornou um marco na ciência da datação radiométrica e amplamente aceito como uma das melhores estimativas para a idade do nosso planeta. A datação de 4,54 bilhões de anos se tornou uma referência para a idade da Terra e nos forneceu uma compreensão mais profunda da história do nosso planeta e do sistema solar. Essa descoberta revolucionou nosso entendimento sobre a história da Terra e nos proporcionou um vislumbre fascinante de sua evolução ao longo de bilhões de anos. A ciência continua a evoluir, revelando-nos os mistérios do passado e do universo que nos cerca. Cada nova descoberta nos desafia a expandir nossos conhecimentos e compreender cada vez melhor a maravilhosa história do nosso planeta. Espero que tenham gostado do vídeo e aprendido um pouco mais sobre como chegamos a essa estimativa impressionante da idade da Terra. Se curtiram o conteúdo, deixem o like, compartilhem com os amigos e inscrevam-se no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho